Música Uh, tus olores verão que eu nada puedo esconder Que eu não sou nada sem ti, oh fiel Senhor Quando você sabe de mim, virás o coração O que eu pudesse ver muito dentro de mim Lleva minha vida a uma zona de nada Que quando me mira, nada pode contar Oh, eu sei que sua fidelidade Lleva minha vida mais além do que eu posso imaginar Oh, eu sei que não posso negar Que tu mirada depois de mim Me liga de tu mar Oh, eu sei que sua fidelidade Oh, eu sei que sua fidelidade Oh, eu sei que sua fidelidade Que eu não sou nada sem ti Oh, eu sei que sua fidelidade Quando você sabe de mim Quando miras ao coração Quando eu pudesse ver Lleva minha vida mais além do que eu posso imaginar Oh, eu sei que sua fidelidade Lleva minha vida mais além do que eu posso imaginar Oh, eu sei que sua fidelidade Oh, eu sei que sua fidelidade Que eu não posso negar Que tu mirada depois de mim Lleva minha vida mais além do que eu posso imaginar Oh, eu sei que sua fidelidade Que tu mirada me faz sentir Que tu mirada me faz sentir Que tu mirada me faz sentir Que tu mirada me faz sentir